É influencer... Mas, cara, o lance de criar um jogo, Marcelo... Criar um jogo, né? É... É uma experiência que eu vou te falar... Cara, é muito da hora. É muito da hora você chegar pra sua equipe... Pô, vamos botar um... Pô, vamos botar o meu cachorro. Vamos botar o meu cachorro aqui? Só pra ver o que acontece. Mano, então uma das montarias do meu jogo é o meu cachorro. É o Tantan. E, cara, é do caralho, porque você vê a parada... Sabe o que eu acho mais foda disso? É que, por exemplo... Vocês são amigos. Amanhã o Will pode chegar pra você e falar o seguinte... Põe o Nanete de Cachorro e bota aí o montado nele. Olha a ideia do Marcelo, velho. Porque você é amigo do cara que é o dono do jogo, velho. E dá pra fazer, e a gente vai... Você pode pedir isso. Nanete de montaria e o Will montado nele, que papo... Não, não. Tô falando, meu, os personagens. Não entra na viagem. Não entra... Para, doutor, reclama. Dá pra botar vocês dois. Podia ser o inverso. Mas dá pra botar vocês dois. Podia ser o inverso. Dá pra botar. Dá pra fazer uma quest pra vocês, Ronaldo. Então, isso é muito louco. Você faz referências. Porque aí você começa a entender como é que é a sensação dos caras que fazem os jogos grandes e põem as referências ali, né? Ah, põe o nome do desenvolvedor. Ou vai lá no Excel 95 e faz aquele easter egg com o nome de todo mundo. Pode crer. Você vai inventando coisa lá. Mas assim, é muito legal. Por exemplo, a gente ficou trabalhando o nosso crowdfunding desde o começo do ano. E a gente trabalhou muito com o Guilherme da Jambo, que fez o nosso crowdfunding. E, cara, o Guilherme jogava Ultimo Online. Ele contou uma história que foi muito engraçada, jogando Ultimo Online. Que é ele e o amigo dele juntaram o dinheiro pra caramba e compraram um barquinho. Compraram um barquinho pra... Aí, não, vamos explorar, né? Eles dois no barquinho, caíram numa ilha e o bicho era muito forte. Eles desceram no barquinho. Primeira porrada dele que correu, eles saíram correndo pro barquinho. Aí, um entrou e... Quer dizer, um morreu no barquinho. Quando ele entrou, ele deu o start no barquinho e morreu. Aí, no Ultimo Online, você virava fantasminha. É. Ficou o navio fantasma andando. Aí, a gente foi lá e criou o navio fantasma lá pra ele. E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui. Ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó. 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 O que é isso?